Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindo à nossa família Crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês um vídeo que eu fiz com uma linha, uma lã, que eu ganhei da Círculo. Eu tô procurando aqui, gente, o nome da lã pra eu poder falar pra vocês. Pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Usei essa lã aqui que chama Molê, tá? Ela é da Círculo, o tex dela é 500, 200 metros, 100% acrílico. Eu usei, gente, a agulha número 4 e a nome dela é Pitaia, a cor é 3182. Eu ganhei essa linha aqui, gente, da Círculo, veio pra mim nesse pacote aqui, ó. Eu mostrei na live, né, na live dessa semana, de segunda-feira, pra vocês, essa linha. E expliquei lá na live o porquê que eu ganhei isso aqui. Quem quiser saber, assiste a live lá, que eu explico porquê que eu ganhei, tá bom? Veio aqui, ó, é um brinde, um presente. Então, tá aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu vi um modelinho bem facinho na, no canal da professora Edilene Fittipaldi. Aí, eu resolvi fazer. Ela veio 100 gramas, né? Eu gastei, gente, ó, olha o que sobrou aqui. Sobrou isso aqui, ó. Então, eu usei a agulha número 4, tá? Usei uma agulha de tapeceiro também pra cortar o fio e usei também a minha agulha de tapeceiro pra fazer os arremates. O que que eu fiz aqui, gente? Olha que belezinha que ficou. Eu fiz duas tuca, que chama mãe e filha. Posso até, né, vender ela separado também. Ó, fiz ela assim, olha aqui. Ela é assim, gente, coube certinho na minha cabeça. Lá, a professora Edilene, ela explica direitinho como você faz, tá? Pra ficar do tamanho, tudo. Eu segui o passo dela, tudo, tudo que ela fez lá eu fiz também. Tanto de carreiras, tudo, tudo, tá? Então, fiz essa aqui, que é... Eu não vou nem pesar, gente, porque foi a 100 gramas, tá bom? Então, fiz essa e fiz com o que sobrou, eu fiz uma menor pra ser a da... De uma infantil. Pode ser mãe e filha, ou pode ser só, né, vender separado aí, só do adulto. Então, ficou assim. Deixa eu fazer o lacinho assim, ó. Eu gosto sempre de amarrar ele, fazer ele de cima pra baixo, pra ficar as duas pontinhas pra baixo, assim, ó. Deu muito certo aqui, não. Às vezes dá certo, às vezes, ó. Fica assim. Depois eu vou dar uma seladinha aqui nessa pontinha. Então, ficou assim, gente, ó. Ó que belezinha. Por que que essa aqui ficou menor? Eu fiz duas carreiras menos na hora de fazer aqui, ó. Da adulta termina com, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, termina com treze, treze carreiras. Depois vai diminuindo. Então, essa aqui terminou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreirinhas. Não, onze pontos altos, gente. Perdão. Onze pontos altos. Então, eu eliminei duas carreiras do tamanho, por isso que ela ficou assim, nessa, desse tamanhinho aqui. Então, isso aqui serve o quê? Pra uma criança aí de uns cinco, seis anos, depende do tamanho da cabeça, né? Aí, coloca aqui, pode tanto virar pra cima ou deixar assim mesmo. Eu, se der, eu vou tirar uma fotinha com essa aqui. Aí, eu não sou muito fã de estoca, não, gente. Não combina muito pra mim, não. Eu não me acho bonita de toca, não. Mas, eu vou experimentar ela e vou tirar uma fotinha e mostrar pra vocês depois. Deixo aí no finalzinho pra vocês verem como que fica. E lá no canal da professora Edilene tem ela com a toca, fica bem legal. Então, tá aqui, ó, a infantil. Aí, eu vou publicar como? Toca mãe e filha, né? Ó que belezinha que ficou. Então, é... É uma peça, gente, muito rápida de fazer. Pensa num negócio assim, ó, rapidinho. Eu... Pra vocês terem uma ideia, eu fiz, acho que o quê, hein? Eu ia até marcar, gente, a hora que eu comecei essa daqui. Que aí, de início, eu ia fazer só essa. Só que, como tinha sobrado, eu nem pesei nada pra ver quanto que tinha sobrado. Aí, eu pensei, ah, acho que eu vou fazer uma infantil, né? E comecei a fazer. Já fui com a ideia de fazer duas carreiras menos, né? Que nem aqui a gente faz o aumento, depois a gente vai diminuindo. Então, no aumento foi uma carreira menos, e na diminuição, automático, uma carreira menos. Então, por isso que fica duas carreiras de diminuição. De diminuição, duas carreiras menor. Ó, como que ela fica, ó. A beirada aqui, ó, eu fiz igualzinha, do mesmo tamanho que ela ensina da toca grande. Que é duas carreiras de pontos altos, ó. Duas carreiras de pontos altos, sem aumento. E depois, duas carreiras de ponto baixo, e depois a carreirinha de ponto caranguejo. Então, do mesmo jeito que eu fiz na... De adulto, eu fiz nessa aqui também. Então, a única diferença... Ah, por que que ela fica menor? Porque a gente diminui, né, gente? Diminui as carreiras, então, automaticamente, ela fica menor. Então, tá aqui a minha toca, espero que vocês gostem, né, gente? E faça também, gente, é muito facinho. Olha, eu nunca tinha feito esse vídeo da professora Edilene, eu não sei como que ele apareceu pra mim, esses dias. E eu vi, eu gostei. Eu não lembro, gente, se ela fez, se ela postou esse vídeo no grupo dela, do Face. Eu não lembro aonde que eu vi essa toca. E eu gravei essa aula, gravei essa toca. Aí, procurando nos vídeos dela, né, eu olhei, eu falei, não, essa aula não é recente. Por que que eu não tô achando? Procurei nos dois canais dela, não tava achando. Aí, fui lá naquela lupinha lá, que tem no cantinho de pesquisa, e pus lá, toca. Na hora, apareceu. Faz quatro anos que ela fez esse modelinho aqui, ó. Pra você, ó que modelinho, como fica bonitinho, ó. Faz quatro anos que ela fez. Mas eu não sei como que apareceu pra mim, acho que era pra eu poder fazer ela mesmo. E aí, quando eu ganhei essa linha da Círculo, ah, na hora veio na ideia, ah, quero fazer um chapéu aí, fazer alguma coisa aí pra, né? E eu vou tá vendendo, tá, gente? Isso aqui, não vou ficar pra mim, porque eu não uso isso aqui, não. Não, é que nem eu falei pra vocês. Eu não fico, não fico legal de toca. Então, eu vou vender por 60 reais ou 50 reais. O parzinho aqui, ó, as duas. Mãe e filha. Por que que eu vou vender por 50? Porque é uma linha, né, eu ganhei e vou ter um lucro aí de 100%. Então, tá aqui, ó. 50 reais as duas toquinhas. Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. E me aguarde aí que, se der certo, ficar legal a toca e eu tirar... Eu, pô, isso ficou legal em mim. Só que se a foto ficar legalzinha, eu posto no finalzinho aí pra vocês. Então, me aguarde. E beijos pra todos e até o próximo vídeo.